Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada Que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para No entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece Aquele que conhece o jogo Do fogo Das coisas que são É o sol É o tempo É a estrada É o pé E é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol É o sol É o sol sobre a estrada Eu o sol sobre a estrada Eu o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso é que eu canto Não posso parar Não posso parar Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força estranha Por isso uma força estranha Por isso uma força estranha Aí que quero